Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, temos a dupla dos maléficos Marte e Saturno se debatendo. Marte em gêmeos e Saturno em peixe. Não adianta buzinar, nem espernear e nem socar o volante. Uma sucessão de sinais fechados emperram essa sexta-feira. Metaforicamente falando, mas tem coisa mais frustrante do que a gente pegar um monte de sinal fechado. Então é tipo isso, hein? Para cada ação, um obstáculo. Nada avança e muito pouco se conclui. É um dia que serve para planejar, planejar o que queremos fazer, o pretendemos fazer. Não é para executar. Pequeníssimas tarefas encontram uma série de obstáculos, limitações, embaraços. Nem vale a pena tentar. Esse ciclo tem a ver com espera e com frustração. Não force a barra, não se precipite, porque o assunto pode estar sendo impedido, obstruído, porque ainda está verde. Coisas de Saturno, vai entender. Para quem deixou para hoje, para essa sexta-feira, um monte de assuntos e tarefas para resolver, vai perceber logo, logo que errou o dia. Planeje para executá-los, essas tarefas e esses assuntos, mais para frente, para outro dia. Pessoal, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Como toda semana, eu estudo esse céu, observo o movimento que os planetas estão fazendo, ou desenhando, ou rabiscando no céu, e me ponho a traduzi-los, esses movimentos, para vocês. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto